E a Andave divulgou nesta última quinta-feira os números da única pesquisa que é realizada colocando aí os distribuidores de insumo no país e como que isso aconteceu em todo o Brasil. Paulo Tibúrcio, presidente executivo da Andave, falou sobre o tema e Walter Pulga Jr. estava lá e nos traz as informações. E no encerramento do Congresso Andave 2023, o presidente executivo da Associação Nacional dos Distribuidores de Produtos Agrícolas e Veterinários, Paulo Tibúrcio, apresentou o resultado da pesquisa Andave deste ano. E a pesquisa tem algumas surpresas. O distribuidor hoje responde por boa parte do financiamento do produtor rural? Com certeza, Pulga. O distribuidor representou, na última pesquisa apresentada agora, 22% do recurso para fazer a máquina girar. É um volume expressivo. Em reais, quanto isso significa de financiamento que o distribuidor concede ao produtor? Vamos fazer uma conta, sim. Os setores associados à Andave apresentaram um faturamento de 105 bilhões de reais no ano de 2022. E em cima disso, você tem os 22% de que é o financiamento feito pelo associado distribuidor. Nós tivemos, em anos anteriores, muita preocupação com esse financiamento, quando falávamos de inadimplência e de risco que o distribuidor tinha em suas mãos. Por conta de inadimplência, dificuldades, dificuldades climáticas, essa inadimplência cresce ou diminui? Essa inadimplência é sempre uma preocupação. Esse ano, eu queria até aproveitar o momento aqui, porque as últimas quatro semanas, o mercado mostrou uma recuperação e um incremento muito grande de levar o insumo até o agricultor. Então, a gente está pedindo para os distribuidores trabalharem com muita prudência, porque essa velocidade pode atrapalhar um pouquinho a garantia que ele tem que ter em mãos. E a gente vem aí de dois anos de pandemia, de guerra, de risco de falta de insumos, e isso, às vezes, traz medo para as pessoas e isso pode gerar também inadimplência. É um momento de muito pé no chão e muita atenção que o distribuidor tem que ter agora nessa velocidade de entregar o produto para o agricultor. Não sair entregando, até porque estava estagnado o mercado por muitas mudanças, questões econômicas, questões políticas, questões de guerra, vários fatores. O ano passado foi um ano de muito medo de faltar produto. Então, nós começamos esse ano com o estoque acima do esperado. E todos esses momentos foram se somando e segurou o mercado, que agora há três, quatro semanas tomou uma velocidade incrível, porque já estamos chegando à época de plantio. Então, o recado é, continue atendendo com a sua velocidade, mas tome cuidado para ter garantias na mão. E vamos falar um pouco do custo desse dinheiro, desses recursos, desse risco que a revenda tem. O dinheiro está muito caro? O dinheiro é uma preocupação grande e a revenda já banca 22%, como apresentou a pesquisa, quer dizer, já é um percentual que coloca ele no limite. Então, a revenda, além de trabalhar com riscos, ainda tem que colocar dinheiro aí para ter sucesso no seu negócio. É bastante preocupante. O senhor também falou que a pesquisa mostra um avanço da mulher no mercado como um todo de revendas, dos revendedores de produtos em geral para o agronegócio. Cresceu muito a participação da mulher nas empresas? A mulher na rede de distribuição, já não só nesse último ano, já há dois, três anos, vem mostrando um crescimento da mulher, principalmente nas áreas de gerenciais e diretorias. Isso é muito importante. A gente já tem um percentual bastante representativo, um pouco mais de 20% das mulheres na direção de empresas. E a gente vê esse destaque principalmente nas áreas novas do Brasil. Vamos chamar novas ainda, o Cerrado Brasileiro, onde tem as expansões, as grandes áreas. A mulher está ocupando um papel muito importante e ocupando um papel de liderança. Isso é muito bacana porque mostra a inclusão do setor. E para finalizar, vamos falar de um assunto que interessa muito a todo mundo em geral. Não só quem trabalha com agronegócio. É como hoje a revenda está falando com o seu cliente. A pesquisa mostra que o WhatsApp e o Instagram lideram no acesso, nesse contato. Isso cresce assustadoramente? Sim. O ano passado a pesquisa apontou que o WhatsApp é a grande ferramenta. E esse ano o Instagram se juntou ao WhatsApp. 94% da maneira com que o distribuidor comunica com o seu cliente é o WhatsApp e o Instagram. Bom, você acaba de ouvir Paulo Tiburcio. Paulo Tiburcio é presidente executivo da Andave, com as últimas informações sobre a pesquisa Andave deste ano. E como você viu, mostra-se números importantes e relevantes para o agronegócio como um todo, embora seja, neste momento, apenas o resultado do que pensam e do que realizam os revendedores de insumos agrícolas e veterinários. Agradeço mais uma vez a entrevista do Paulo Tiburcio, Walter Puga Jr., de São Paulo. Agradeço mais uma vez a entrevista do Paulo Tiburcio.